Boa família longe, hein? Tá abrindo mais um vídeo pra vocês, galera! Hoje eu tô no maior posto de caminhoneiro do mundo! Mil vagas pra caminhão, galera! Mil vagas! Vou tomar um cafezão, vou ver se vou no museu. Hoje vai tá top, hein? Ó o bonezinho. Bonezinho de catar ovo, que nem a gente dizia quando era criança. Sabe por que bonezinho de catar ovo? Porque ele é facinho, você tira ele assim, ó. Vai indo nozinho da galinha e vai catando ovo. Amei o bonezinho dos meus 500 mil seguidores, olha aqui! Já estamos chegando aos 525 mil seguidores, galera! Em menos de dois anos, hein? De canal, beleza? Gratidão a Deus, a vocês e a eu que faço meus videozinhos, beleza? Então aqui é o maior posto de caminhoneiro do mundo. Vamos dar um giro aí e mostrar a caminhãozada pra vocês. Vou comer também, tô com fome, hein? O paulandinho só anda com fome, galera. Gordinho, gordinho, só quer comer. Vou na lanchonete tomar um cafezão ali e vou mostrando os caminhões que tem no caminho pra vocês. Olha aqui. Carretona 4 eixos, cavalinho 4 eixos, quadradão. Toda a galera que trabalha no pesadão, que trabalha em estrada de chão, é os quadradão. Ó! Olha aí, vai vendo! Vai vendo, galera! Vai vendo! Tudo 4 eixos. Será que é da mesma empresa, cara? Tudo ligado, ó! Na alta, hein? Ligado na alta. Aqui é o estado do Iowa. Ó! Ah! Que coisa linda! Isso é de revista, manzada. Tá vendo? Coisa bonita. Olha! Não sei o ano desse caminhão, mas não é um velho não, hein? Deve ter 3, 4 anos de uso, 2 anos. Agora olha as máquinas que estão transportando. Ó! Você tá doido! Que coisa linda, né, cara? Que imagem! Olha lá o posto. Olha! Beleza? Vamos dar um giro aí. Vou mostrar a caminhãozada pra vocês. Que imagem linda! Caminhãozada, tudo bonito aí. Ó! Um cachorrinho ali dentro. Cachorrinho não, cachorrão, rapaz! Olha ali! Olha ali! Não sei se dá pra vocês verem. Olha lá o outro! A mulher deu tchau pra mim. Ela tá comendo o cachorrão dela lá. Não sei se deu pra vocês verem. Mas é bonita essa imagem aqui, né? Caminhãozada, tudo colorido, cara. Parece que... Olha aí! Tudo ligado, hein? Tudo ligado! A caminhãozada, galera! Olha aí! Você tá doido, mô! É bonito demais, né? Vô! Vamos com a cor laranjada, cor regalada. Ô! Mad Maxon! Geladeira deitada, ó! Carregando fruta. Será que é verdureiro? Aqui, tá vendo? Esse voo, por nosso serviço de chão, é o certo. Esse para-choque aí. Que esses aqui que vai na estrada de chão, agora nós andam muito. Arrebenta tudo, né? Parece que eu conheço essa carreta aí, galera. Parece que eu conheço essa carreta. Com esses tubos aí. É o caminhão do Palandinho, galera. É o caminhão do Palandinho e só benção. É só benção, né, galera? Só benção, moçada! Só benção! Essa placa da Florida é linda, né? Linda demais, cara! Olha aí! Eu amo essa placa! Vai vendo, galera! Vai vendo! Vou entrar na lanchonete ali agora. Ali que é a lanchonete, acessórios e todas as coisas. Olha, o senhorzinho comprou alguma coisinha aqui. Está fazendo manutenção? Olha o tiozinho. Vai vendo! Dono do caminhãozinho dele, arrumando essa carotinha, ó! O senhorzinho deve ter mais de 70 anos de idade, galera! Detalhe! Olha os bonequinhos dele ali. Olha o Chuck! Tiozinho não é fraco, não! Olha, esse tiozinho rasga a noite inteira, três noites seguidas aí. Vou na mão na graça, rapaz! Eu tenho um tênis igual eu no Walmart, é... 20 dólares aquele tênis ali no Walmart. Igualzinho eu tenho um pra trabalhar. O tiozinho nem virou gravando aqui. Se vê, vai falar assim, uah, rap! Keep it inside your truck! Tem caminhão de toda marca, todo modelo. Detalhe! O difícil é achar um caminhão mais velho do que o meu aqui, ó! Tudo caminhãozada nova, pode ver a frota. Truquinho, ah! Só pra falar que não vê truquinho, vê mais toquinho, que é dois eixo, do que o truque, que é três eixo. Quase não vê os de três eixo, só dois eixo. Beleza? Mas é só caminhãozada nova, galera, olha aí. O que você achar um caminhão velho aí, ó? Olha aí pra vocês verem. Vai vendo. Lá o museu, ó. Lá naquele telhado laranjado, lá no fundo é o museu. Depois eu vou lá dar uma filmada pra vocês. Mas eu só vou encher a pança aqui. Aqui dentro do posto tem a imagem noturna quando tá cheio o estacionamento, tá vendo? Mil vagas. Aqui tem o bruto, já mostrei no outro vídeo, né? No outro dia, olha aí o caminhãozão que tem aí dentro. É um freckline clássico do quadradão, não tem aquelas coisas laterais aí. O para-choque dele é desse que eu quero comprar. É um pouquinho mais alto, o meu é muito baixo, fica pegando. Vou lá no chonete, depois eu vou dar uma gravadinha pra vocês aí. Ó, o que vocês pensaram tem aqui, galera? Caro, é caro, mas é coisa boa, né? Não adianta, porque é barato. Já viu, né? Ali é o restaurante ali dentro. Os caminhões, os caminhões americanos, ó. Tô doidão, tô doidão. O caminhãozinho que tem aqui na lanchonete. Não sei o ano dele. Eu acho que o ano é o que tá na praca ali, ó. 1939, né? Eu penso, eu. Seguidor, quando você chega no café americano aqui, primeiro ela pede o que você quer beber e claro que você quer beber. No caso, eu vou beber café, né? Depois ela já pede o pedido que você vai fazer. Isso aqui é tipo um... Não é leite, é tipo uma nata, um creme de leite que dá cor muito rápido, ó. Olha como é que dá a cor. Tem que mexer aqui, né? Eu vou mostrar meu café da manhã pra vocês, olha aqui. Dentro do posto de caminhoneiro aqui. Negócio bem limpinho, organizado. Só americano aqui. É americano da nata, ó. Bora lá, galera. É tipo um almoço, né? Pra mim já é 9h20 da manhã. É tipo um almoço pra nós, olha aí. Esse hamburguinho não é um hambúrguer normal que você coloca no hambúrguer. É um diferenciado de café da manhã, bem gostoso. Batatinha prensada na chapa, bem crocante. Ovo bem molinho que eu gosto, com torrada. Esse é o café da manhã aqui. Valor dele, média de 11 dólares, 12 dólares, beleza? Mais a gorjeta. É obrigado a deixar a gorjeta aqui, tá bom? Deixa eu comer aqui, depois nós vamos dar um giro aí. Vou mostrar pra vocês como é o banheiro do maior posto do mundo. Que bonito que é. Vamos lá, fazer um tour. Aqui é de secar a mão, né? Pra criança secar a mão. Tem papel aqui. Papel pra você secar a mão. Agora olha que detalhe aqui. Aqui é os vasos, né? Olha aqui. Olha lá. São dois lados, ó. Dois banheiros, dois em um. Olha o caçambulho. Olha o caçambulho. Atenção, meus seguidores, a atenção. E o like, não? Esse tá camuflado de verdade, galera. Olha aí. De bomba, cheia em tudo, tchê. Tira o cabelo do zóia, mas senão você não vê o inimigo. Tem que estar atento pra ver o inimigo, hein? Militar tem que andar com o cabelo curtinho, igual o Paulo Landim. Se organiza, garoto. Então você vai ficar no final de semana de castigo no quartel. Vou dar uma passeada pela loja aqui agora. Olha o caminhãozinho que eu comprei, não tem mais. O vermelhinho tá lá. Até se deixar em casa, mas tem esse preto aqui agora, ó. Personalizado. Média de 32 dólares cada um. Ó. O guincho e o outro junto. Ó. Perebil. Ó, na prancha. Ah, na prancha, na prancha. Não tem fila, não tem fila. Ah, aqui tá o médio de mestre, ó. Aí você abre o capu, galera. Abre o motor. 32 doleta. Bonitinho demais, né? Deixa nos comentários. Lindo. Vou dar um giro rápido aqui pra vocês verem. O postão gigante que eu gosto de mostrar pra vocês. É isso aqui, galera. Olha. Que legal. Ó. Peterbilde. Caminhão casa gigantesco da senhora. Aqui é um Peterbilde também. Ó aqui, esse daqui da família. Eu amo isso aqui, cara. Olha que coisa linda. Família inteira aí no caminhãozão. Peterbilde também. Placa de Michigan. Aqui eu tô no estádio de Iowa, viu? Mais família. Mais família. Aí você tá no barriga de aço. Olha esse amarelão. Que coisa linda. Bonito demais aqui, ó. Pirebil. Só quadradão aqui, cara. Agora que eu quero mostrar pra vocês. Tá aqui, ó. A cereja do bolo. Outro dia eu estive aqui nesse posto e filmei era de noite. De dia. Parece que é mais bonito ainda esse caminhão, galera. E detalhe pra vocês, hein? Eu não sei o ano. Vou ver se eu vejo o ano dele na porta. Esse caminhão é menos de dois mil o ano dele. Olha que espetáculo, galera. Olha aí. Olha. Lindo, né? Lindo demais. Olha os detalhes amarelos. Essa portinha da minha aqui é plástico. Essa aqui é cor madeirada, né? Olha que coisa linda. Pneusada tudo Michelin. E esse daqui, o detalhe que eu mostrei outro dia, ele acende o zoninho dele, ó. O zoninho fica aceso, tá vendo? Que top, ó. Lindo, né? Lindo demais. Olha o farol. Nunca vi desse farol aí. Bonito demais. Tá aqui no showroom. Do maior posto do mundo no Iowa. Bruto, hein? Bruto. Olha aí. Topzera da galáxia, né, galera? Então o bruto vai ficando aí. Ah, detalhe. O teto dele é do baixo. O meu teto é do alto, sabe? Esse aqui é um pouco menos apertado a gabine dele, né? Mas esse é o clássico, né, galera? É o clássico. Olha aí. Se você pensar de luminária, tudo caro, hein, galera? Não tem nada barato aqui, viu? Qualquer coisinha que você vê aí é mil dólares. Só sabe falar mil dólares, mil dólares, mil dólares. Tá bom? Não tem nada barato aqui, mas é lindo, né? Os canão de descarga é uma fortuna também isso aí. Aqui os volantes, coisa linda. O bom é que você pinta o seu caminhão de amarelo, você manda um amarelão, né? Você pinta de vermelho, manda um vermelhão. Fica a coisa mais linda do mundo, né? O meu, no caso, é amadeirado, que eu comprei, né? Vai vendo aqui, eu já mostrei no outro vídeo, mas eu vou mostrar rapidinho de novo aqui, porque é bonito, né? Porque é bonito, é pra ser mostrado. Esse aqui é o meu patinho, 214. Você vê o pretinho é mais caro, mais caro o pretinho. O cavalinho é o mais barato que tem, ó, 99. O gorila, 172, cara. O gorila é caro, rapaz. Olha essa águia. 90 barato também, o burrinho, 107. Olha o bode, olha o bode, 85, bode 80. Porquinho. Olha o porquinho. Isso aqui é bom pra quem não toma banho, né, galera? Os caçambeiros. Fedidinho mesmo. Nossa, camiseta linda pra vender aqui, ó. Tudo médio de 14 dólares. Linda, linda demais. Olha aqui. Show de bola, né? Ó. Pra pôr na capa de banco. Hã? Olha aí. Se sentar em cima, pelego mesmo, pelego de ovelha. Tô indo ali no museu agora. Vou torcer pra tá aberto, né? Nunca peguei ele aberto. Agora já tá quase 10 horas da manhã. Acredito que vai tá aberto. Vamos usar um verde aqui, galera. Ó. Transportando o... A plantadeira, cara. A plantadeira. Não sei se é de soja, ó. Olha aí. Ah, que coisa linda, hein? Coronado. Bonito demais o bruto. Olha aí, ó. Ah, chegou e parou, hein? Modernidade. O plano tá ali. Uia, rapaz. Essa aqui eu nunca vi, não. Vai vendo, moçada. Vai vendo. Deixa nos comentários. Será que tem dessa no Brasil? Ó. Ah. Sabe o que é isso aqui? Eu vou falar pra vocês. Esse braço abre pra cá e o outro abre pra lá. Gigantesca. Só informação, galera. Paulandinha é muita informação. Olha aqui. Pra você economizar guincho, você aluga essa peça aqui. Várias mecânicas alugam. Tem até o número ali, ó. Média de 250 dólares por dia. E quem tem mais de um caminhão vai rebocar o seu caminhão quebrado na rodovia. Beleza? Então, isso aí tem muito aqui. Não sei se tem esse sistema no Brasil. Mas olha como é que ele é engatado na quinta roda do bruto. E aqui atrás. Olha pra vocês verem. O cara engatou ali no chassis, cara. Olha aí. Só na corrente, cara. Só na corrente, hein? O negócio é meio doido aí. Tá vendo? Detalhe. Dessa maneira, pra coisar, é bom que não se tira as pontas de eixo aí, né? Beleza? Então, tá aí. Não sei se tem no Brasil. Deixa nos comentários. Penso eu que não tem desse sistema, né? Beleza? Caminhãozinho tá meio judiado. Olha aí. Tudo quebrado a saia. Tá vendo? Não é novo, não. Bem... Tá bem judiadinho. Deve ter comprado no leilão. Alguma coisa parecida, né? Tá bem. Tudo quebradinho. Esse daqui é igualzinho o que tem no showroom lá dentro que eu mostrei pra vocês. Igualzinho não, né? Lá, ó. Lá é o museu. Vamos lá ver? Olha a barulheira aqui, cara. Olha a barulheira. Caminhonetinha aí, ó. Será que é brasileiro? Tá aí dentro, ó. O vidro tá aberto. Ele tá dormindo aí, descansando. Pô, esse aqui entrou no pau. Pra que é isso, cara? Calma, tio. Calma. Você tá doido, cara. O cara entrou no pau aí no pátio, né? Passar uma criança aí, você tá louco. Olha isso, azulzão aqui. Nem sei se é azul essa cor. Sei que... Isso aqui é uma nave, galera. É uma nave. Eu comprava um caminhãozinho. Primeira coisa que eu tinha que ver que é a sainha preta debaixo. Primeira coisa. Nosso serviço, né? Na terra. Você tem que andar só no asfalto, ó. Lindo demais, cara. Bonito. Olha. É uma nave. É uma nave espacial, galera. Aqui o Moriçoquinha. Moriçoca o quê, rapaz? Olha ali. Quem falou que é Moriçoca? É um caminhão casa. Ali o museu. Vamos lá comigo? Será que vai estar aberto, moçada? Será? Não percam os próximos capítulos de o museu. Será que paga pra entrar? Será que paga pra entrar? Acho que não, né? Vou deixar vocês saberem já, já. Quem quer saber a hora de funcionamento do museu, tá aqui, ó. Tá as nove às cinco, agora é dez. Tem que estar aberto, né? Tem que estar aberto. Vamos lá. Vamos lá comigo. Vê se tá aberto. Bora lá, galera. Dar uma visitada no museu. Eu já tô dentro. Não paga nada pra entrar. Pelo menos eu não paguei nada, né? Ele só pediu na portaria ali pra você assinar seu nome e falar da cidade que você é e o estado que você é do país. Pra ficar recordado ali, na marcada ali, né? Então vamos lá. Aqui é o museu. Essas fotos aqui são antigas, mas... Olha aí. Vai vendo, galera. Ó, quando era estrada de chão ainda. Um acidente aqui na Pute. Olha aí. Olha aí. Naquela época já ninguém saqueava as cargas. Tá tudo quietinho a carga ali, ó. Aqui não. Quando tem acidente na rodovia, ninguém mexe na carga. Tem que assinar aqui. Vamos ver agora. Olha o primeiro aqui, cara. O primeiro caminhão que eu tô mostrando pra vocês. É um quadradão. Não sei dizer o ano dele. Deixa eu ver se tá marcado em algum lugar. Mas já é bruto, ó. Reformadinho. Tamanho. Os pneuzão. 51. Eu acho que o ano dele é 51. Tá ali 51? Aqui tem outro. Uh, rapaz. Olha a engenharia isso aqui. Olha a engenharia que é isso, rapaz. Olha aí quem saber dizer. Ah, ele pega na manivela. Igual nos filmes, cara. Igual nos filmes. Deixa eu ver se a embreagem é dura. Top. Mas não pode tocar, hein. O Paulo tocou ali. Já leva um esporro aqui. Keep inside your truck. As bombas de combustível de antigamente. Olha aí. Olha como é que era. Como é que evoluiu as coisas, né, galera? Como é que evolui as coisas, né? Olha aí. Isso é tudo do tipo de 70 anos atrás. Olha aí. Olha quanto que era o preço do combustível na época. 12 centavos. O galão. Aqui é o galão. Olha aí. Olha o posto que eu tô vendo no antigo. A neve sempre teve aqui nos Estados Unidos, né, galera? Mesmo nas épocas que não eram evoluídas as máquinas. Isso aqui era pra rapar neve. Olha aí. Era pra rapar neve. Tipo um... Olha o motor ali. Como é que é? Que doido aquilo ali. Hã? Tá vendo? Máquina de rapar neve. Pneu maciço. Não tem câmera de ar. Cem anos esse caminhão. Cem anos, galera. Vai vendo. 1922. É doido demais, né? Aqui o outro. 1911. Não, vai vendo. Vai vendo a idade desse caminhão aqui, cara. Olha aí. Baú, né? Um pneu maciço na época. Olha aí. Pneu maciço. O meu caminhão quadradão foi baseado nesses quadrados aqui de 100 anos atrás. Beleza? É informação demais, galera. Olha o frontal. Vocês ficam perguntando o frontal. Olha o frontalzão aí em cima. Que top. Por que que os americanos não gostam de frontal aqui? Porque tem que gabinar, galera. As coisas que tá ali, cai tudo pra frente. O pneu fica em cima do motorista. Fica batendo, 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 batendo. Pula mais. Igual o meu pneu do meu bicudo. Vai lá na frente. Não pula tanto o meu caminhão. Então, é por isso que os americanos não preferem. Preferem os bicudos, tá bom? Tô trazado aqui. Vou fazer igual o João Kleber lá daquele programa que tinha. Quem assistia? Pera, 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 pera. O vídeo não fica longo. Vocês vão terminar de ver o museu no outro vídeo. Mas gigante aqui é. É gigante. Eu vou dar só uma painha. Só uma painha pra vocês, viu, galera? Fica curioso. Igual novela mexicana tem que ser o canal do Paulinho. Igual novela mexicana. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Olha quanto caminhão tem pra ver. Eu mostrei só a entrada. Beleza, galera? Então, deixa o joinha. Se inscreva no canal que vocês estão gostando dos meus vídeos. E nós vamos fazendo, mandando vídeo pra vocês todo dia durante dois anos, galera. E só vídeo com alegria. Comigo não tem tristeza. Quanto mais você pensa negativo, as coisas atraem e você vai ter coisa negativa. O meu caminho é 2007, galera. Graças a Deus. Eu fiz uma viagem três semanas lá pra Cearo da vez passada. Agora eu fiquei uma semana em casa ali. Vim, tô mais uma semana viajando. Eu só coloquei óleo diesel no meu caminhão 2007, galera. E esse pneu tá ruim, hein? Tem que trocar os pneus. Entendeu, galera? Não fica rochando bambunha 80. 80 dá quase 140 km por hora, galera. Eu ando no sapatinho. O meu é véio. Mas é eu que cuido. Beleza? Então, fica com Deus aí. Eu não fiz a foto, Bruno? Vamos fazer a foto? Vamos fazer a foto desse manelão, Bruno? Da Coca-Cola? Atenção. Ah, eu não vou gritar que tem gente aqui. A foto, Bruno. Ah, porra, na foto, na foto. Fica com Deus, galera. Deixa aí nos comentários que eu vou respondendo, tá? Tchau. 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 Tchau.